Olá pessoal, estou aqui com o CD500 da CCE Para quem assiste esse canal, conhece esse canal, acompanha esse canal Eu comprei vários equipamentos e sempre comento Pô, vou mostrar a primeira ligada Então vamos lá, vamos mostrar a primeira ligada de alguns equipamentos Infelizmente outros equipamentos eu não tenho como mostrar Não tenho que pegar a câmera, as vezes ela está carregando, as vezes o cartão está cheio Então alguns equipamentos, tipo o E1C da Gradiente Aquele lá eu já testei, já vi os defeitos, já mandei arrumar E não deu para filmar, infelizmente Mas alguns eu vou tentar mostrar aqui como que eles chegaram e foi a primeira ligada Então se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like Se você gostar desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de equipamento, deixa o like aí Bom, vamos lá, vamos ligar aqui então o CD500 da CCE Vamos ligar aqui, vou colocar, vou injetar os áudios, os cabos aqui Esse aqui é o de gravação Então vamos colocar aqui Line 1 E esse aqui é o de reprodução Line out Opa, line in, line out Vou colocar aqui na tomada Ver se eu puxo aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo Vamos lá, vamos ver aqui como é que chegou Lembrando, a pessoa que me vendeu falou que está 100% funcionando, não tem defeito nenhum Bom, vamos lá Power Acende, bem bonito o aparelho, né Vamos lá aqui, eject Vamos abrir, vamos ver como é que está aqui Tá bacana, parece ser original Tudo certinho Deixa eu só agora catar uma fita aqui Vou colocar uma fita Boa, né Que a gente nunca sabe como é que está o aparelho Vamos lá Play Opa, está meio duro aqui até Mas já entrou Já entrou o áudio Já está tocando Vamos ver aqui o avanço Tá, é, o avanço está bem, bem, bem molinho Opa, ó Play Play Pause Contador Está rodando Está rodando Beleza, parece que está legal Vamos jogar áudio Putz, isso aqui não dá para mim Vou fazer o seguinte Espera aí só um pouquinho Complicado Vamos lá Tentar fazer com vocês aqui Eject Vou colocar esta fita aqui Que aqui acho que dá para deixar rolando Play Preciso fazer uma fitinha para poder deixar rolando Não, não é aqui, é aqui Está meio abafado, né Ah, tá, está em metal, ó Já deu uma Já abri um pouquinho Vou tirar o Dove Não, o Dove é para baixo Estranho, né? Normalmente nos toca-fitas Normal você deixa assim Ou você deixa tudo para cima Para ficar parelho, né? Normalmente é assim E aqui não Aqui, ó É para cima E aqui off para baixo Tem que ficar assim, ó Para uma fita normal Está meio abafado Está meio abafado o som Vou fazer o seguinte Vou tirar esta fita Aqui E vou colocar esta aqui Só que não dá para deixar por muito tempo Vamos ver Se é uma fita um pouco melhor Ah, já melhorou o som Já melhorou Avanço Basicamente parece que ele está legal Ajustes O que acontece? Limpeza de cabeçote Limpar o cabeçote Para ver se melhora esse agudo aí E vamos tentar fazer o seguinte Ó Já que estamos aqui, né? Já que estou com a máquina Eu vou pegar aqui E vou colocar esta fita deste lado Não era para mim fazer isso Não gostei de estragar esta fita, mas Deixa eu ver se eu acho um ponto aqui Que eu possa jogar um áudio em cima dela Para a gente gravar Deixa eu ver se eu acho uma outra fita aqui Espera aí Oxe, agora eu não consigo encontrar uma fita Que esta aqui seja de gravação Essa aqui Essa aqui acho que dá para gravar em cima Vamos ver o que tem aqui Vamos gravar em cima disso aí mesmo Pause Rec Rec Play Baixar os volumes Vê, não vai? Foi Ah tá Aqui ó Detalhe Linha Para aqui e para cima Um lado entrou Ué Só um lado Vou baixar o volume aqui, tá? Um lado E o outro lado Só entrou um lado Cortar Bom, vamos ver como é que vai ficar a gravação Soltar aqui Então está gravando Só uma gravação básica Para ver se está gravando legalzinho os dois lados Depois vai ter que fazer regulagem Limpeza, com certeza Vamos lá Vamos deixar aqui Então vamos lá Zerar aqui Não vou nem abrir o áudio Só quero ver se vai ficar assim ó No mesmo nível que a gente tem gravado aqui ó Vamos ver É... Rebobinar Play Parece que sim Aqui é aquilo que estava antes Ó Bafadão hein Então é isso aí Pelo menos Basicamente ele está funcionando Avanço, retrocesso É... Normalmente é assim mesmo A gravação está entrando Está entrando dos dois lados Agora o que eu vou fazer aqui? Vou tentar fazer uma limpeza na cabeça Vamos ver aqui como é que está a cabeça É... Ejecte Agora vou tentar fazer uma limpeza lá na cabeça Limpeza no roller É... Está meio sujo mesmo Uma limpeza aqui no eixo Que ó Sempre tem que fazer também Fazer uma limpeza aí E vamos ver se ele melhora esse áudio aí Então é isso aí Esse foi o CD500 Primeiro teste dele aqui Vamos ver se eu faço de alguma outras coisas aí também Junto nesse vídeo Aí ó Uma simples limpeza na cabeça No eixo Que às vezes a pessoa limpa a cabeça Mas esquece de limpar o eixo Esquece de limpar o roller né E aí já melhorou Então já melhorou bastante Só com uma limpezinha aí No roller E na cabeça Vamos dar uma segunda Uma terceira limpada E vamos ver como é que ele vai ficar Aí testar a gravação também CD500 Da CCE Tape deck CD500 A gente viu ele estava bom Estava funcionando Tudo tranquilo Mas é aquilo né A gente vai testando Vai deixando ele funcionando Estava escutando umas fitas nele E de repente O que que está acontecendo? Perceba Travou o contador Por algum motivo aqui o contador travou Pode ter estourado a correia Mas conforme eu mexo aqui Ele até dá uma mexida Até ele até vai Tenta aí Tem que ver o que está acontecendo aqui Então mais um detalhe Por um aparelho que estava Que estava bom Conforme a gente vai testando Vai apresentando defeitos E é por isso que é o Quanto mais você utilizar um equipamento Melhor Porque aí você vai catando os defeitinhos deles E pelo amor de Deus né Comece a dar valor É o equipamento que está 100% funcionando Ah vou comprar Eu sempre falo isso Mas o pessoal reclama É vou comprar um aí com defeito E vou mandar arrumar Então manda arrumar Olha lá Tenho que laçar Lá dentro Aqui passa a correr do contador Aqui passa por cima Por cima Vai aqui e volta Lá no contador Só que não está nem para ver lá Está vendo a polia do contador Só que eu tenho que laçar ela Porque ela tem o imã Que vai lá para trás Que é o que faz desarmar Então eu tenho que laçar ela E tentar enfiar aqui Para você ter uma ideia Com a pinça Tentar pegar a correia nova E enfiar lá Para tentar laçar ela lá Daí vem aqui por trás Vamos ver Vem aqui por trás Que está tudo fechado Pelo mecanismo Tem que vir aqui por baixo Talvez não consiga nem ver lá Lá está o imã Lá Aí laçar ela E puxar ela Para lá passar certinho Então aí Quando é só trocar uma correiazinha E aí o risco que corre De acontecer alguma coisa Tirando o mecanismo Mexendo aqui Trocar a correiazinha Não é tão fácil assim Então pense duas vezes Sempre antes de comprar Um equipamento com defeito E falar Não vou mandar arrumar E aí não ache Que você vai pagar 100 reais Para o técnico arrumar não Tá Uma hora depois Depois de passar lá por dentro Passar aqui por trás Tudo de fazer um germe Para passar aqui Encaixar ela Encaixada Como diz o Bivard Mais um problema resolvido Montar agora Na verdade é Mais um problema resolvido Com sucesso Agora montar Como eu disse E torcer para não ter Escapado em um fio Nada aqui Escapado em uma parte Do mecanismo E ele voltar a funcionar 100% Vamos lá Eu volto aí A hora que tiver Já montado É Mais um problema É E Sólo É E Obrigado.